Olá, muito bom dia para você! Feliz terça-feira, graças a Deus, mais um dia abençoado que nós temos para fazer deste dia o melhor das nossas vidas até então. Creia nisso, saia com essa fé, com essa certeza, com convicção de que você vai vencer esse dia com a graça do Senhor em nome de Jesus. Amanhã em quinta-feira nós temos o nosso trabalho da Casa Firme, o projeto Casa Firme. Então, pegue um horário, esteja na igreja, assista os trabalhos, cada tema, cada culto é um tema diferente para você aprender, para você crescer, porque em todas as áreas nós precisamos de estrutura espiritual. Então, busque pela sua casa, pela sua família, pelos seus filhos, pela sua vida financeira, pelo seu marido, pela sua esposa. Então, faça a sua parte, se aprofunde no Senhor, construa a sua casa na rocha. A rocha é o Senhor Jesus. Amém? Eu quero ler para você aqui a nossa mensagem de Josué 10, 22 a 25, que diz assim, ó. Então disse Josué, abram a entrada da caverna e tragam-me aqueles cinco reis. Os cinco reis foram tirados da caverna, eram os reis de Jerusalém, de Hebron, de Jarmut, de Laques e de Eglon. Quando os levaram a Josué, ele o convocou todos os homens de Israel e disse aos comandantes do exército que o tinham acompanhado. Venham aqui e ponham o pé no pescoço desses reis. E eles obedeceram. Disse-lhes Josué, não tenham medo, não desanimem, sejam fortes e corajosos. É isso que o Senhor fará com todos os inimigos que vocês tiverem que combater. É isso. É colocar o pé no pescoço. Que é isso que o Senhor fará com todos os inimigos que você e eu combatermos, se nós estivermos debaixo da direção dele. O que que o Josué quis fazer com essa situação? Que eles não ficassem lá. Puxa, são reis. Nossa, são autoridades. Não, são inimigos. São inimigos. Então não olhe para o inimigo como... Ah, nossa, ele é tão grande, ele é tão forte. Mas ele estava derrotado dentro da caverna. E é isso que nós temos que entender. A gente não pode ficar parado, de forma passiva, observando. Puxa, são reis. São cinco reis. Mas eles estavam lá derrotados. E é isso que o Senhor vai fazer. Coloca o pé no pescoço. É isso que o Senhor fará com todos os inimigos que vocês tiverem que combater. Então, às vezes tem situações na sua vida que você vê como talvez alguns vissem. Esses reis, nossa, são reis. São autoridades. São homens poderosos. São situações difíceis, complicadas, grandes. Mas coloca o pé nesse pescoço. Obedeça o Senhor. Coloca o pé nesse pescoço. Não fica com medo. Seja forte e corajoso. Não tenham medo. Não desanimem. Sejam fortes e corajosos. É isso que o Senhor nos diz todos os dias. Não tenha medo. Não desanime. Seja forte e seja corajoso. Seja corajoso na sua mente, seja corajoso na vida, seja corajoso nas decisões que você tem feito. Seja corajoso. Baseie a sua vida, as suas escolhas, as suas decisões na palavra do Senhor. Porque quando nós temos a confiança do Senhor, que Deus é por nós, que nós estamos na obediência, nós podemos colocar o pé no pescoço de qualquer inimigo. Porque é o Senhor que nos favorece. É o Senhor que nos mantém de pé. Porque aqueles reis que se achavam tão poderosos, estavam lá no chão, deitados, humilhados. E é isso que todos os inimigos do povo de Deus vão ter. É esse o resultado. Vão ficar humilhados. Hoje parece que são difíceis, problemas complicados, parecem reis. Mas daqui a pouco, quando você persevera, olha lá, está debaixo dos seus pés. Porque esse é o lugar do diabo, debaixo dos seus pés, com o pé no pescoço. Então não fica com medo. Ouça a palavra e viva a palavra. Não tenham medo, não desanimem, sejam fortes e corajosos. É isso que o Senhor fará com todos os inimigos que vocês tiverem que combater. Às vezes você já venceu tantos inimigos, aí quando vem o próximo, você quer ficar com medo de novo. Mas o Senhor já não disse? É isso que o Senhor fará com todos. Não é todos agora, não é todos. Pode ser no futuro, pode ser no presente. Todos. Quando nós estamos nessa confiança, olha, não tenham medo, não desanimem. Não fica olhando para os lados, não fica preocupado com coisas irrelevantes. Levantes, coloca a sua fé no Senhor, coloca a sua confiança no Senhor. Então ele coloca debaixo dos seus pés. Porque a sua atitude é que vai determinar como Deus vai agir. Não é? Deus está sempre disposto a nos abençoar, mas vai ser a nossa conduta que vai mostrar para Deus. Meu Deus, ó, eu estou confiando no Senhor ou não? Eu estou olhando para o rei, estou olhando para o problema, estou olhando para a dificuldade. Olha para o Senhor, não desanime e seja forte e corajoso. Ok? Vamos orar neste momento. Deus Todo-Poderoso, nós estamos aqui sendo a sua presença. E cada um, meu Deus, em concordância aqui comigo, meu Pai, nós concordamos com essa mensagem, meu Deus. Que cada inimigo, meu Deus, que nós nos depararmos, eles ficarão debaixo dos nossos pés, meu Deus. Porque é no Senhor que nós temos crido, é no Senhor que nós temos depositado a nossa esperança, a nossa confiança, meu Deus. A certeza da nossa vitória, meu Deus. Então nós declaramos todo e qualquer inimigo, meu Deus, que ele fique debaixo dos nossos pés. Que nós venhamos a colocar os pés no pescoço deles, meu Deus. Para que nós venhamos a ser abençoados, honrados, meu Deus. Porque o Senhor é que nos dá a vitória. E quando nós colocamos a nossa força no Senhor, quando nós não tememos, quando nós não desanimamos, quando nós não agimos, meu Pai, de forma contrária à sua palavra, o Senhor nos engrandece, o Senhor nos abençoa, o Senhor exalta para que o Senhor seja exaltado, meu Deus. Então abençoa, meu Deus, cada pessoa. Abençoa cada família, cada pai, cada mãe, marido, esposa, meu Deus. Filhos, vida financeira, saúde, meu Deus, abençoa o nosso povo. Que cada situação venha a estar debaixo dos nossos pés, em nome de Jesus, meu Deus. Muito obrigado, Deus, por mais essa mensagem abençoada e poderosa que o Senhor nos envia. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Você sai nesse espírito, nessa fé, nessa coragem, em nome de Jesus. E se o Senhor Jesus não voltar hoje, até amanhã. Amém.